O teu amor O teu sorriso lindo Balançou o meu coração Desde o momento que eu te beijei Senti uma longa paixão Você é tudo o que eu queria Você me dá paz, me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei Ficar do teu lado sempre desejei Você é tudo o que eu queria Você me dá paz, me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei Ficar do teu lado sempre desejei O teu amor Fecheu com o meu jeito de ser Desde o momento que eu te vi Me apaixonei por você O teu sorriso lindo Balançou o meu coração Desde o momento que eu te beijei Senti uma longa paixão Você é tudo o que eu queria Você me dá paz, me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei Ficar do teu lado sempre desejei Você é tudo o que eu queria Você me dá paz, me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei Ficar do teu lado sempre desejei Você é tudo o que eu queria, você me dá paz e me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei, me dá no meu lado Sobre o brilho da lua, quero te namorar É noite de lua cheia, minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta, e as ondas a rolar A brisa molha, e o rosto, minha sereia, minha sereia É clima tropical, manchetes de jornal É vento tropical, tem fotos no jornal É clima tropical, manchetes de jornal É vento tropical, tem fotos no jornal Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Sobre o brilho da lua, quero te namorar Sobre o brilho da lua, quero te namorar A praia está tão deserta, e as ondas a rolar A brisa molha, e o rosto, minha sereia, minha sereia É clima tropical, manchetes de jornal É vento tropical, tem fotos no jornal É clima tropical, manchetes de jornal É vento tropical, tem fotos no jornal Namorei uma sereia, na noite de lua cheia 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 Eu tenho dois amores, mas você me explica Quando ela descobriu que eu as amo iguais E veja minha vida, como é que fica Se três é muito, um é pouco, dois é demais Eu tenho dois amores, mas você me explica Quando ela descobriu que eu as amo iguais Toda novela deu seu final Fiz o papel de um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores, mas você me explica Quando ela descobriu que eu as amo iguais Sou o ator principal Principal da minha novela Sou o ator principal Principal da minha novela Sou o ator principal Principal da minha novela Toda novela tem seu final Fez o papel de um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores, não sei como explicar Quando ela descobri que eu as amo iguais E veja minha vida, como é que fica Se três é muito, um é pouco, duas é demais Eu tenho dois amores, não sei como explicar Quando ela descobri que eu as amo iguais Sou o ator principal, principal da minha novela 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 Já faz tanto tempo que você se foi E eu fiquei aqui a te esperar E nem ao menos uma carta Já coloquei a luz no rádio e na televisão Já como sofre o meu coração Já como sofre o meu coração Que vive a esperar quem não vem Já faz tanto tempo que você se foi E eu fiquei aqui a te esperar E nem ao menos uma carta Já coloquei a luz no rádio e na televisão Já como sofre o meu coração Já como sofre o meu coração Que vive a esperar quem não vem Eu não sei se você foi pro Irã e morreu na guerra Ou será que você se esconde de mim Eu não sei se você foi pro Irã e morreu na guerra Ou será que você se esconde de mim Se esconde de mim Meu bem, desse OS do amor Aqui de Belém Se esconde de mim Meu bem, desse OS do amor Aqui de Belém Se esconde de mim Meu bem, desse OS do amor Aqui de Belém Já faz tanto tempo que você se foi E eu fiquei aqui a te esperar E nem ao menos uma carta Já coloquei a luz no rádio e na televisão Já como sofre o meu coração Que vive a esperar quem não vem Eu não sei se você foi pro Irã e morreu na guerra Ou será que você se esconde de mim Se esconde de mim Meu bem, desse OS do amor Aqui de Belém Se esconde de mim Meu bem, desse OS do amor Aqui de Belém Se esconde de mim Meu bem, desse OS do amor Aqui de Belém Se esconde de mim Meu bem, desse OS do amor Aqui de Belém Se esconde de mim Minha vida é viajar pelo Brasil Conhecer o meu país Foi tudo que eu sempre quis Lá pras bocas do Amazonas Estive lá, adorei Em Parintins, na festa do boi Eu me encantei Do Amapá, vim pro Marajó Eu fiz essa canção Eu fiz essa canção Belém do Pará Lá deixei meu coração Eu vou pra Tocantins Eu vou pra Goiás Eu vou pra Imperatriz No Maranhão Eu vou pra Bahia No Piauí Eu tento essa canção Eu vou pra Brasília Distrito Federal Eu vou pra Fortaleza Aracaju e Natal Eu vou pra Lagos João Pessoa Mas de mim Esse que é meu Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh A João Pessoa Mas de mim Top Frega Brasil Lá pras bocas do Amazonas Estive lá, adorei Em Parintins, na festa do boi Eu me encantei Eu me encantei Do Amapá, vim pro Marajó Eu fiz essa canção Belém do Pará Lá deixei meu coração Coração Eu vou pra Tocantins Eu vou pra Goiás Eu vou pra São Luís No Maranhão Eu vou pra Bahia No Piauí Eu tento essa canção Eu vou pra Brasília Distrito Federal Eu vou pra Fortaleza Aracaju e Natal Eu vou pra Lagos João Pessoa Mas de mim Esse que é meu Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh A João Pessoa Mais de mim Pop Frega Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh A João Pessoa Mais de mim Isso é meu Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh A João Pessoa Mais de mim Pop Frega Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh A João Pessoa Mais de mim Agora eu sei, 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 sei Agora eu sei Que todo meu amor a você Eu entreguei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Todo meu coração a você Se eu lhe dei Não me faças mais ver Porque é você Jamais pensei em te querer Agora eu sei, 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 sei Agora eu sei Que todo meu amor a você Eu entreguei Não me faças mais sofrer O que eu quero é você Jamais pensei em te querer Jamais pensei em te perder Eu amo você Agora eu sei, 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 sei Agora eu sei Que todo meu amor a você Eu entreguei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Todo meu coração a você Se eu lhe dei Agora eu sei, 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 sei Agora eu sei Que todo meu amor a você Eu entreguei Se eu lhe dei Oh, São Francisco Oh, São Francisco Oh, São Francisco Bora em São Francisco Eu vou levar você Para os Estados Unidos Eu sonhei com você Um lugar tão bonito Eu sou brasileiro Eu sou nordista Sou latino-americano Da boca do Amazonas Aqui é só tristeza Amando-te dizer paixão Sou um afeto-reiro Caribeiro do sertão Aqui é só tristeza Amando-te dizer paixão Sou um afeto-reiro Caribeiro do sertão Eu sou garibeiro Eu sou garibeiro Eu sou nordista Sou latino-americano Da boca do Amazonas Aqui é só tristeza Amando-te dizer paixão Sou um afeto-reiro Caribeiro do sertão Aqui é só tristeza Amando-te dizer paixão Sou um afeto-reiro Caribeiro do sertão Sou um afeto-reiro Caribeiro do sertão Sou um afeto-reiro Caribeiro do sertão Oh, São Francisco Oh, São Francisco Vou pra São Francisco Oh, São Francisco Oh, São Francisco Morar em São Francisco Oh, São Francisco Morar em São Francisco Oh, São Francisco Se eu perco todas É porque tenho dinheiro Sou um partidinho E não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo Que é aqui pro meu companheiro Oh, Garçom Mais uma cerveja Eu vou beber Um dia e meio Se eu cair aqui no teu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional Papundinho De carteira na mão Oh, Garçom Mais uma cerveja E eu quero Toda a mesa pro chão Sou um profissional Papundinho De carteira na mão Oh, Garçom Mais uma cerveja E eu quero Toda a mesa pro chão Se eu perco todas É porque tenho dinheiro Sou um papundinho E não é da conta de ninguém Ei, 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 Garçom Traz mais um copo Que é aqui pro meu companheiro Oh, Garçom Mais uma cerveja Eu vou beber O dia inteiro Se eu cair aqui no teu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional Papundinho De carteira na mão Oh, Garçom Mais uma cerveja E eu quero Fogar nessa paixão Sou um profissional Papundinho De carteira na mão Oh, Garçom Mais uma cerveja E eu quero Fogar nessa paixão Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Roberto Vila Sou um profissional Papundinho De carteira na mão Oh, Garçom Mais uma cerveja E eu quero Afogar essa paixão Sou um profissional Papundinho De carteira na mão Oh, Garçom Mais uma cerveja E eu quero Afogar essa paixão Sou um profissional Papundinho De carteira na mão Oh, Garçom Mais uma cerveja E eu quero Afogar essa paixão Sou um profissional Papundinho De carteira na mão Oh, Garçom Mais uma cerveja E eu quero Afogar essa paixão Garçom Mais uma cerveja E eu quero Afogar essa paixão Todos os finais de semana Eu saio com ela Pra beber no bar Chego, peço uma cerveja Ela pede um copo Não quer mais parar Todos os finais de semana Eu saio com ela Pra beber no bar Chego, peço uma cerveja Ela pede um copo Não quer mais parar As vezes eu fico invocado Ela bebe mais do que eu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho Ela é Todas ela bebeu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho Ela é Bebe mais do que eu E eu sou rei dos papudinhos E eu sou rei dos papudinhos Papudinho Ela é Todas ela bebeu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho Ela é Bebe mais do que eu Papudinho Sei que ela é Ah, eu amo essa mulher Papudinho Sei que ela é Ah, eu amo essa mulher Papudinho Sei que ela é Mas eu amo essa mulher As vezes eu fico invocado Ela bebe mais do que eu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho Ela é Todas ela bebeu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho Ela é Bebe mais do que eu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho Ela é Todas ela bebeu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho Ela é Bebe mais do que eu A frutinha sei que ela é, mas eu amo essa mulher A frutinha sei que ela é, mas eu amo essa mulher A frutinha sei que ela é, mas eu amo essa mulher A frutinha sei que ela é Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Não sei por que te conhecer, agora eu não consigo te esquecer Cortando serra só nas estradas do sul A tua imagem que chama o céu azul Pelo horizonte, eu estou apaixonado Pela menina do asfalto, precisando me encontrar Eu estou apaixonado Pela menina do asfalto, precisando me encontrar Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Roberto, vem lá Não sei por que fui te conhecer, agora eu não consigo te esquecer Cortando serra só nas estradas do sul A tua imagem que chama o céu azul Pelo horizonte, eu estou apaixonado Pela menina do asfalto, preciso tanto me encontrar Pela menina do asfalto, preciso tanto me encontrar Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? O teu amor é perfeito, meu bem, para mim Vou ficar contigo no princípio, no meio e no fim És o meu pedaço, sem você juro eu não me acho Sempre procurei, mulher perfeito, em você eu encontrei Éis linda, és bela, tu és a minha Cinderela Estela, Estela, tu és a minha Cinderela Linda Cinderela, linda Cinderela Linda Cinderela, linda Cinderela O teu amor é perfeito, meu bem, para mim Vou ficar contigo no princípio, no meio e no fim És o meu pedaço, sem você juro eu não me acho Sempre procurei mulher perfeita e você encontrei És linda, és bela, tu és a minha Cinderela És linda, és bela, tu és a minha Cinderela Linda Cinderela, linda Cinderela Linda Cinderela, linda Cinderela Linda Cinderela Você sumiu meu bem de mim na estação E o trem partiu e eu não vi igual a direção Me informaram que foi de São Luís pra Marabá Que fica na Transamazônica, Sul do Pará Preciso tanto, ô Sônia, te encontrar Ô Sônia, ô Sônia, preciso te encontrar Ô Sônia, ô Sônia, pra sempre te amar Ô Sônia, ô Sônia, te encontro em Marabá Você sumiu meu bem de mim na estação E o trem partiu e eu não vi igual a direção Me informaram que foi de São Luís pra Marabá Que fica na Transamazônica, Sul do Pará Preciso tanto, ô Sônia, te encontrar Ô Sônia, ô Sônia, preciso te encontrar Ô Sônia, ô Sônia, da sempre de te amar Ô Sônia, ô Sônia, te encontro em Marabá Ô Sônia, ô Sônia, eu preciso te encontrar Ô Sônia, ô Sônia, eu sempre de te amar Ô Sônia, ô Sônia, eu te encontro em Marabá Ô Sônia, ô Sônia, ô Sônia, eu preciso te encontrar Ô Sônia, ô Sônia, pra sempre de te amar Ô Sônia, ô Sônia, eu te encontro em Marabá Ô Sônia, ô Sônia, eu preciso te encontrar Ô Sônia, meu coração Ô Sônia, ô Sônia, eu preciso te encontrar Ô Sônia, ô Sônia, eu preciso te encontrar Ô Sônia, eu preciso te encontrar Ô Sônia, eu preciso te encontrar Na Praça da República em Belém do Pará Morena bonita quero te encontrar Depois da chuva que cai em Belém do Pará Morena bonita quero te encontrar Na Praça da República em Belém do Pará Morena bonita quero te encontrar Depois da chuva que cai na Bahia de Guajará Quando eu vi você passar No Largo de Nazaré Corri atrás tarde demais Perdi a condição de te dizer Sem você não sei viver Sem seu amor sou capaz de enlouquecer Que sem você meu amor não sei viver Sem seu amor sou capaz de enlouquecer Morena bonita quero te encontrar Na Praça da República em Belém do Pará Morena bonita quero te encontrar Depois da chuva que cai em Belém do Pará Morena bonita quero te encontrar Depois da chuva que cai na Bahia de Guajará Quando eu vi você passar No Largo de Nazaré Corri atrás tarde demais Perdi a condição de te dizer Sem você não sei viver Sem seu amor sou capaz de enlouquecer E sem você meu amor não sei viver Sem seu amor sou capaz de enlouquecer ìê ìêê 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 ìêêê ìêê ìêê ìêêê ìêémorena bonita quero te encontrar Na Praça da República em Belém do Pará Morena bonita, quero te encontrar Depois da chuva que cai na Bahia de Guajará Morena bonita, quero te encontrar Na praça da República em Belém do Pará Morena bonita, quero te encontrar Depois da chuva que cai em Belém no Pará A cada nuvem que passa Lá em cima sou eu, sou eu Sou eu aquela estrela que brilha Lá em cima sou eu, sou eu, sou eu Sou as curvas do vento Sou eu areia do mar Sou os verdes das matas Sou eu a luz do luar Do luar, do luar, do luar O sertanejo que vaga Mundo afora sou eu, sou eu, sou eu Sou as curvas do vento Sou eu areia do mar Sou os verdes das matas Sou eu a luz do luar, do luar, do luar A cada nuvem que passa Lá em cima sou eu, sou eu, sou eu A cada estrela que brilha Lá em cima sou eu, sou eu, sou eu O sertanejo que vaga Lá em cima sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu A cada nuvem que passa Lá em cima sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu A cada estrela que brilha Lá em cima sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Meu amor Meu amor, você chegou Já tentou dar uma divagida Meu amor, pode entrar Pode sentar, pois vou já começar Pode brilhar meu bem no seu corpo Hoje quem pinta enrolar é bom Na minha novela você é Atriz principal Na minha novela você é Atriz principal Meu amor Meu amor, você chegou Já tentou dar uma divagida Meu amor, pode entrar Pode sentar, pois vou já começar Pode brilhar meu bem no seu corpo Hoje quem pinta enrolar é bom Na minha novela você é Atriz principal 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 Quero te dizer Não quero te perder O que eu posso fazer Pra ficar meu amor com você Com você, com você Com você, com você Mas por favor, me entenda, meu bem Mas por favor, me entenda, meu bem Que eu te amo Eu te amo, te amo Eu te amo, te amo Minha rainha é meu castelo dourado Pois eu sou o seu princípio encantado Minha rainha é meu castelo dourado Pois eu sou o seu princípio encantado Quero te dizer, não quero te perder O que eu posso fazer pra ficar meu amor com você Com você, com você Com você, com você Por favor, entenda, meu bem Mas por favor, entenda, meu bem Que eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Minha rainha é meu castelo dourado Pois eu sou o seu princípio encantado Minha rainha é meu castelo dourado Pois eu sou o seu princípio encantado Minha rainha é meu castelo dourado Pois eu sou o seu princípio encantado Minha rainha é meu castelo dourado Pois eu sou o seu princípio encantado Te amar como eu te amei Ninguém jamais te amou Sentir o que eu senti Ninguém jamais sentiu O amor nasce mais forte no meu peito E agora estou doente e não tem jeito O cupido fechou o meu coração O cupido fechou o meu coração O cupido fechou o meu coração Te amar como eu te amei Ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Sentir o que eu senti Ninguém jamais sentiu O amor nasce mais forte no meu peito E agora estou doente e não tem jeito O cupido fechou o meu coração O cupido fechou o meu coração O cupido fechou o meu coração E agora estou doente e não tem jeito O cupido fechou o meu coração O cupido fechou o meu coração O cupido fechou o meu coração Se eu cantar e cantar Eu cantarei só por você Se eu chorar e chorar Eu chorarei só por você Se eu esperar e esperar Eu esperarei só por você Se eu amo É meu amor, eu te amo tanto Vem por favor, me julgar meu pranto É meu amor, me julgar meu pranto Se eu cantar e cantar Eu cantarei só por você Se eu chorar e chorar Eu chorarei só por você Se eu esperar e esperar Se eu esperar e esperar Eu esperarei só por você É meu amor, eu te amo tanto Vem por favor, me julgar meu pranto É meu amor, me julgar meu pranto Vem por favor, me julgar meu pranto Se eu cantar e cantar Eu cantarei só por você Se eu chorar e chorar Se eu chorar e chorar Eu chorarei só por você Se eu esperar e esperar Eu esperarei só por você Se eu cantar e cantar Eu cantarei só por você Se eu chorar e chorar Se eu chorar e chorar Eu chorarei só por você Se eu cantar e cantar Quando eu cruzar o mar O marco zero em Macapá Eu vou me banhar na fazende Praia de Araxá Quando eu cruzar o marco zero A linha do Equador Vou te enviar cartão costal Peços de amor E a praça Zaguri Vou na Fortaleza Em Turiahu Vinde a natureza A praça Zaguri Vou na Fortaleza Em Turiahu Vinde a natureza Quando eu cruzar o marco zero Em Macapá Eu vou me banhar na fazende Praia de Araxá Quando eu cruzar o marco zero A linha do Equador Vou te enviar um cartão costal Peços de amor Vou dançar marabás Com os meus irmãos negros Em Turiahu Eu, eu, eu Vou dançar marabás Com os meus irmãos negros E a praça Zaguri Vou na Fortaleza Em Turiahu Vinde a natureza Quando eu cruzar o marco zero Vinde a natureza Quando eu cruzar o marco zero Em Macapá Eu vou me banhar na fazende Praia de Araxá Quando eu cruzar o marco zero Com a linha do Equador Vou te enviar um cartão costal Peços de amor Eu vou dançar marabás Com os meus irmãos negros Em Turiahu Eu, eu Vou dançar marabás Com os meus irmãos negros Brava entre outros mil Macapá Amapá Amapá Brasil Brava entre outros mil Macapá Amapá Amapá Brava entre outros mil Macapá Amapá Brasil Brava entre outros mil Macapá Amapá Amapá Brasil Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê Se eu bebo, tá? É por causa de você Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê Se eu bebo, tá? É por causa de você Garçom, dá mais uma cerveja Eu quero essa mágoa afogar Não importa quem vai pagar a despesa Eu quero é me embriagar Pra casa eu não posso voltar sozinho Tão me chamando já de pabudinho Pra casa eu não posso voltar sozinho Tão me chamando rei dos pabudinhos Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê Se eu bebo, tá? É por causa de você Garçom, dá mais uma cerveja Eu quero essa mágoa afogar Não importa quem vai pagar a despesa Eu quero é me embriagar Pra casa eu não posso voltar sozinho Tão me chamando rei dos pabudinhos Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê Se eu bebo, meu amor, eu sei porquê Se eu bebo, tá? É por causa de você Se eu bebo, tá? É por causa de você Se eu bebo, tá? É por causa de você Se eu bebo, tá? É por causa de você Se eu bebo, tá? É por causa de você Quando eu te vi amor, não consegui te esquecer Agora estou com você amor, amor estou pra você Pra valer, pra valer, pra valer, pra valer, pra valer Eu não consigo viver sem você, eu não suporto, só quero te ver Eu não consigo viver sem você, eu não suporto, só quero te ver Quando eu te vi amor, não consegui te esquecer Agora estou com você amor, amor estou pra você Pra valer, pra valer, pra valer, pra valer, pra valer, pra valer, pra valer Eu não consigo viver sem você, eu não suporto, só quero te ver Eu não consigo viver sem você, eu não suporto, só quero te ver Quando eu te vi amor, não consegui te esquecer Agora estou com você amor, amor estou pra você Pra valer, pra valer, pra valer Pra valer, pra valer, pra valer, pra valer Você tem a beleza da rosa Você tem o perfume da flor Cada vez você tem o perfume da flor Cada vez você fica dengosa Cada vez você fica dengosa Quando se canta e se fala de amor Oh mulher bonita Que me conta o que estou Sua voz, sua vida Me chamando de amor Aonde eu estiver, não vou te esquecer Meu pensamento voa, mil por horas pra te ver Aonde eu estiver, não vou te esquecer Meu pensamento voa, mil por horas pra te ver Amo você Você tem a beleza da rosa Você tem o perfume da flor Cada vez você fica dengosa Quando se canta e se fala de amor Oh mulher bonita Que me conta o que estou Sua voz, suave Me chamando amor Aonde eu estiver, não vou te esquecer Meu pensamento voa, mil por horas pra te ver Aonde eu estiver, não vou te esquecer Meu pensamento voa, mil por horas pra te ver Amo você Aonde eu estiver, não vou te esquecer Ela não gosta de mim É porque sou pobre Pobre Ela não gosta de mim Me manda tu ser pobre Pobre Ela não gosta de mim Que manda tu ser pobre Pobre Manchete de jornais Ela não está nas colunas sociais Ela sonha com amor Que o destino somente lhe negou Ela é brega Ela é chique Ela é chique Ou ela é brega Se ela diz que eu não sou chique Por isso Que ela me nega Ela é brega Ela é chique Ela é chique Ou ela é brega Se ela diz que eu não sou chique Por isso Que ela me nega Ela não gosta de mim É porque sou pobre Pobre Ela não gosta de mim Quem manda tu ser pobre Pobre Manchete de jornais Ela não está nas colunas sociais Ela sonha com amor Que o destino somente lhe negou Ela é brega Ela é chique Ela é chique Ela é chique Ou ela é brega Se ela diz que eu não sou chique Por isso Que ela me nega Ela é brega Ela é chique Ela é chique Ela é chique Ou ela é brega Se ela diz que eu não sou chique Por isso Que ela me nega Ela não gosta de mim É porque sou pobre, pobre Ela não gosta de mim Me manda tu ser pobre, pobre Ela não gosta de mim É porque sou pobre, pobre Ela não gosta de mim Me manda tu ser pobre, pobre Quando seremos da manhã Molhar os meus cabelos Vou cantar, cantar e cantar Vou pedir pra você voltar Ai, não me deixe aqui a desvirar Quando o sol lá se for Por trás daquela serra Vou chorar, chorar e chorar Para sempre eu hei de te amar Como ninguém jamais te amou Como ninguém jamais te amou Como ninguém jamais te amou Quando seremos da manhã Molhar os meus cabelos Vou cantar, cantar e cantar Vou pedir pra você voltar Ai, não me deixe aqui a desvirar Quando o sol lá se for Por trás daquela serra Vou chorar, chorar e chorar Para sempre eu hei de te amar Como ninguém jamais te amou Como ninguém jamais te amou Como ninguém jamais te amou Eu tenho, 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 eu tenho dois amores Você me explica Eu tenho, 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 eu tenho Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Que todo meu amor a você Eu entendi Se eu lhe dei Se eu lhe dei Todo meu coração a você Se eu lhe dei Sobre o brilho da lua Quero te namorar É noite de lua cheia Minha sereia, minha sereia A praia está no deserto E as ondas já rolam A brisa mora e o rosto Minha sereia, minha sereia É clima troficar Manchete de jogar É vento tropical Minha sereia, minha sereia Eu quero jogar essa Eu quero te conhecer Agora eu não consigo te esquecer Portão e serra Só nas estradas do sul A tua imagem Chega o céu azul Belo horizonte Eu estou apaixonado Pela vida na tua asfalto Preciso tanto me encontrar Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Ela vida na tua asfalto Preciso tanto me encontrar Você é tudo o que eu queria Você me dá paz Me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei Ficar do teu lado sempre desejei Você é tudo o que eu queria Você me dá paz Me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei Ficar do teu lado sempre desejei Meus amigos da capital do interior Sou eu de volta Aqui dentro dessa montagem Tá pra ideia com essa montagem Então vai pra lá Vai pegar sua dama Que eu já peguei a minha Aqui tá tudo pra ideia com Eu sou tarado com a montagem Vai seguindo, vai seguindo Preciso tanto, ou sonhar, se encontrar Oh sonha, oh sonha, preciso te encontrar Oh sonha, oh sonha, vou sempre em ti te amar Oh sonha, oh sonha, te encontro em Parabá Háhá, háhá, háhá Háhá, háhá, háhá